Música Neste ano o programa PIN de produtividade integrada da Singenta houve oportunidade para os produtores de café e eu converso agora com o Marcelo Barbosa que é um dos produtores de café que teve um resultado bem positivo com a participação. Me conta um pouco Marcelo. Bom, a gente é produtor lá do sul de Minas, cidade de Boa Esperança já é uma fazenda tradicional, histórica em café e esse ano tivemos o convite da Singenta através da Geagro que é a revenda que nos atende há muito tempo de encarar esse desafio de produtividade. Ficamos muito felizes com a escolha, com o convite e tivemos essa grata surpresa de alcançar uma produtividade muito surpreendente para nós mesmos surpreendente. Foi mais de 160 sacas por hectare de café. Como foi visto esse avanço de quando tu não estava com o PIN? Foi muito grande, né? Da produtividade esperada foi algo em torno de 30, 40% superior às nossas previsões iniciais dentro do trato normal da fazenda. E a grande vantagem desse programa que eu vejo é ver que é possível alcançar coisas que a gente achava que não seria possível, né? E o desafio é fazer todo esse cuidado, ter todo esse cuidado para o restante da fazenda, né? Então vamos tomar como professora essa lavoura que produziu tanto para estender as demais. Marcelo, falando um pouquinho sobre o evento, a gente está num lugar muito bonito, bem bacana para vocês comemorarem, celebrarem esse momento e a tua parceria com a Singenta já vem de alguns anos. O que significa participar de um momento como esse? Olha, é muito gratificante. A gente trabalha junto com a Singenta há mais de 20 anos, né? E sempre tivemos uma relação de parceria muito positiva. Ela sempre, através da revenda, da Geago, nos apoiou nos bons e nos maus momentos, né? E eu acho que a escolha do local, que é um local tão bonito, tão bem cuidado, tem tudo a ver com o programa PIN. O que a gente observa no local aqui é a atenção aos detalhes, o zelo, o carinho, com tudo. E é exatamente isso que a gente precisa fazer com as nossas lavouras, com a nossa propriedade, né? Acho que a gente sai daqui motivado a estender esse cuidado que a gente viu aqui nas nossas propriedades. Para a próxima safra. Se Deus quiser, estaremos de novo aqui, né? Eu conversei com o Marcelo Barbosa, que é produtor de café do sul de Minas Gerais. Aline Merladete para o Portal AgroLink.